Retrospectiva 2015. O Editorial Jota apresenta reportagens exibidas nos 17 telejornais produzidos neste ano. No outubro mais chuvoso dos últimos tempos, famílias improvisaram locais para abrigo, inclusive embaixo de um posto da Polícia Rodoviária Federal. Servidores públicos foram às ruas protestar pelo não pagamento dos salários. Teve até policial militar pedindo esmola no centro da capital. Sem poder mais tomar banho todos os dias, moradores de rua reclamam de serviço da Prefeitura de Porto Alegre. Está no ar a Retrospectiva 2015 do Editorial Jota na TV. Fique com a gente! Efeitos do mau tempo na região metropolitana. O medo de ir para longe de casa fez com que moradores das ilhas buscassem alternativas. Até um furgão improvisado serviu como abrigo no outubro mais chuvoso dos últimos anos. É a minha geladeira. Organizar alguma coisa para nós, leite, roupa, calçadas, tudo a gente está precisando aqui. Só conseguir tirar a cama de casa, mais nada. Com índices de chuva acima da média nos últimos dois meses, a vida para os moradores das ilhas do Guaíba virou um drama. A água atingiu grande parte das casas aqui na ilha do Pavão. Por medo de saques, as famílias não deixaram a região e não foram para abrigos. Eles se instalaram nesse posto abandonado da Polícia Rodoviária Federal. Magnum mora desde os cinco anos de idade na ilha. Pela primeira vez, ele teve que sair de casa. Já passou por muitas, muitas enchentes? Não, essa aí foi a pior. Nós vimos que estava abandonado aqui e resolvemos se abrigar para cá. E quem é que está dormindo aqui? Aqui eu, minha esposa e minhas filhas. Toda essa área aqui do lado? Aí, os pessoal também que estão todos desabrigados lá embaixo também. Claro, vizinho, estão tudo para cá também. A situação de Alessandra é ainda pior. Ela e o marido buscaram abrigo embaixo do prédio. Perdi geladeira, perdi fogão, perdi tudo, né? Eu moro na última casa, 180, lá no fundo. Aí, acabei perdendo tudo. Até meus bichos caíram na água. Uns a água levou. Outros, o seda, conseguiu salvar, né? Lá da prefeitura levou os cachorros. Mas, os problemas não param por aí. Eles têm preconceito, eles vêm doar as coisas aqui. Só dou para as famílias. Para mim, não me doam nada, né? Porque, vejo que eu sou transfixual, as pessoas têm muito preconceito. O pouco que os moradores conseguiram salvar serve para manter uma rotina improvisada. Não foi preciso andar muito para encontrar mais vítimas da enchente. Cláudia está fora de casa há mais de dez dias. Para evitar saques, acompanha o Rio Baixar, abrigada neste furgão. A gente fica aqui, eu e meu marido, meu enteado fica lá no outro e o meu cachorrinho. É a minha geladeira. Deixa a comida ali dentro? Sim, a gente bota gelo. Daqui a pouco, acho que umas duas horas, o rapaz traz e a gente bota gelo em cima. Eu já estou louca para entrar para a gente de casa, mas não dá. Tem muita água lá dentro ainda. As minhas coisas ficam tudo, a gente tentou levantar, mas não subiu mais. Acho que um metro de água lá dentro. A cada carro que encosta na rodovia é uma nova esperança para os desabrigados. Todo mundo está precisando de colchão, roupa de cama, eles estão dormindo tudo junto. Se vocês têm como organizar alguma coisa para nós, leite, roupa, calçadas, coisas assim, tudo a gente está precisando aqui. Com o anúncio do parcelamento dos salários do funcionalismo feito pelo governo do Estado, os servidores foram às ruas. O mês de setembro foi marcado pela indignação de quem trabalhou e não recebeu. Parcelamento dos salários dos servidores públicos gerou insatisfação e revolta. Sargentos da Polícia Militar e suas esposas protestam nas ruas. No último mês, os servidores públicos do Estado receberam 600 reais de salário. No ato de protesto, a Associação de Esposas dos Policiais Militares resolveram pedir esmolas na frente do Palácio Piratini. A nossa situação é péssima, é inacreditável. Eu, com 30 anos de brigada, eu estou aqui, ó, pedindo esmola na frente do Palácio, porque esse sem vergonha que está aí nada quer fazer por nós. Agora, se vocês me derem licença, eu vou ali pedir mais um pouquinho de dinheiro porque está fazendo falta em casa. A situação, definida pelo governador como calamidade, está causando sérias dificuldades, não só para os servidores públicos, mas também para suas famílias. Como é o caso de Jacide Oliveira Rocha, viúva, aposentada e cardíaca, que depende da pensão do marido para pagar suas contas. Não paguei nada, está tudo lá em casa as contas. E vai chegar a conta, vai chegar a conta da luz, vai chegar a conta do telefone, vai chegar a conta de tudo, tudo. Não paguei, não tenho dinheiro. E esse cara diz que pede desculpa para o funcionário público. Por que ele se elegeu o governador? Se ele não pôde cumprir com os deveres dele para a sociedade gaúcha, os gaúchos aqui estão sofrendo, os funcionários públicos estão sofrendo, as esposas de brigadieros, os brigadieros são perseguidos. Tudo, tudo são perseguidos aqui. E a senhora tem algum problema de saúde que tem que resolver? Eu tenho consulta marcada agora dia 21 de setembro na cardiologia. Está conseguindo pagar os remédios? Eu não comprei remédio ainda, não pude comprar meu filho. Não pude comprar meu remédio. Não pude comprar. Está aqui, olha. Estou com a consulta marcada aqui, olha. Aqui, olha. Aqui, olha. Consulta marcada, olha, pode ver. Tem a consulta marcada aqui, olha, dia 21. Está aqui. A presidente da Associação de Esposas da Polícia Militar expressa sua aflição diante dessa crise financeira. Vocês já conseguiram falar com alguém do Estado? A gente já teve audiência com o secretário, né? Da outra vez que a gente fez esse movimento aqui. Mas ele, como ele disse, eles não têm o que dizer para nós. Eles não têm o que dizer porque a gente pergunta, tá, mas quando é que vai melhorar isso? Não, a gente sabe a situação, mas a gente não sabe quando que vai melhorar. Não é justo os policiais militares estarem arriscando a vida por esse salário de fome aí. Porque, Deus me perdoe, a gente não está nem pedindo aumento salarial. A gente está pedindo só que pague o nosso salário por inteiro, né? Não é fácil. Não é fácil a gente lidar com essa situação. Também em setembro, o Editorial Jota mostrou que os moradores de rua de Porto Alegre não conseguiam tomar banho todos os dias há mais de um mês. A Prefeitura mudou a política de atendimento e a nova regra impedia o uso diário do serviço. Luiz tem 45 anos e há 10 mora na rua. Por causa do alcoolismo, saiu de casa e hoje vende jornais nas sinaleiras. Apesar das dificuldades de quem passa o dia e a noite na rua, Luiz e outros moradores usam este local para alimentação e higiene básica. O Centro Pop 1 está localizado na rua Almirante Álvaro Tamandaré, no bairro Menino Deus. Entre os serviços oferecidos estão um lanche na parte da tarde e banho. As restrições de entrada são denunciadas desde o final de agosto. Eu estou preocupado com o meu banho, com a minha higiene, do outro camarada aquele que está ali e demais aquele camarada que ficou 3, 4 dias sem tomar um banho. Quem é que tomou banho quente ontem? Por que tu não tomou banho quente ontem? Porque o registro estava estragado na casa. Ficou dois dias correndo água no banheiro das mulheres ali e não tinha água. Um abaixo-assinado que já tem 400 assinaturas pede que a prefeitura abra as portas do centro todos os dias. Tem bastante espaço. Até falei com a gurizada hoje. Esse homem, ah, que bom está deitado. Que bom não, olha só os nossos irmãos lá na rua. Segundo os usuários, o Centro Pop tem 30 vagas. 18 são reservadas para pessoas com necessidades especiais. Entre elas, grávidas, como a Rita, que tem acesso diário ao local. Eles fizeram sem nós saber. Eles fizeram avisados depois de dois dias. Isso aí está dando soplicar o neném mesmo assim. Está dando uma matalha o neném. Só que daí não é culpado. O culpado é que a FACS não está mandando mais gente aqui para o centro pobre. Nem roupa. Nem roupa. Tem pessoas de criança, tem outras crianças, tem família, sem botar uma meia na criança, uma roupa gazaga. Eu tenho que continuar lutando pelas rapaziadas, entendeu? Fiquei sabendo que vocês tiveram um contato com o pessoal lá da administração geral da FASC. Qual é o retorno que vocês tiveram? Fala para mim. Qual o retorno que vocês tiveram? Nenhum, né? Esse é o retorno que eles dão para nós. Nenhum. No próximo bloco, alunos cadeirantes ficaram um mês sem aula em um dos principais colégios da capital. E também, há uma década, Banco de Remédios de Porto Alegre oferece medicamentos à população de baixa renda. Já voltamos. Música Em abril, o Colégio Júlio de Castilhos, um dos mais tradicionais de Porto Alegre, foi notícia. Mas não foi por um bom motivo. Os dois elevadores da escola estragaram ao mesmo tempo, dificultando o ensino para os alunos cadeirantes. Há mais de um mês, Jéssica, aluna do primeiro ano do ensino médio do Colégio Estadual, Júlio de Castilhos, não consegue ir ao colégio. Estes dois elevadores quebrados são o problema. Para os cinco alunos deficientes da escola, eles eram a única alternativa para chegar ao segundo andar, onde ficam as salas de aula. Está sendo bem difícil, porque daí eu fico só em casa, né? Perdi muitas matérias, provas também. E eu tenho medo de rodar, né? Por causa disso. Desde o dia 13 de abril, os elevadores do Colégio Júlio estão estragados. São 28 degraus que distanciam os alunos da sala de aula. Uma vez eu estava no segundo andar, na sala de vídeo, e aí o elevador quebrou, e aí os meus colegas tiveram que me descer pela escada. A professora Rosângela leva atividades na casa dos alunos para tentar evitar que eles percam o ano. Eu estou pegando as atividades com os professores em sala de aula, levando até eles, medida do possível, faço tudo que eles precisam. E eles estão tendo todo o suporte dos colegas, estão emprestando o caderno, a escola está providenciando xerox e essa professora que faz essa entrega desse material para eles. Em nenhum momento eles vão ser prejudicados, eles serão avaliados como qualquer outro aluno. Em maio, o Banco de Remédios da capital completou 10 anos. A partir de doações voluntárias, o local oferece todos os tipos de medicamentos para pessoas carentes. Em troca, os beneficiados pagam uma mensalidade. A esperança renasce para a Jaqueline. Com a filha de 11 anos doente, ela veio fazer o cadastro no Banco de Remédios. O medicamento procurado pela dona de casa custa em torno de R$ 1.900 em uma farmácia convencional. A minha filha tem 11 anos e tem um cisto e ela precisa desse remédio. E ela me disse, não, quem sabe tu procura o Banco de Remédios. Aí eu fui na internet, procurei e daí liguei para eles aqui e eles tinham o medicamento que eu precisava. Há 10 anos, o Banco de Remédios é solução para usuários de baixa renda. O local oferece cerca de 7 mil medicamentos, desde os mais simples aos mais complexos. Os medicamentos podem ser doados por qualquer pessoa, mesmo não sendo cadastrada. Eles são aproveitados se estiverem dentro do prazo de validade. A doação pode ser feita no local ou através dos correios. Para receber os remédios, é necessário se cadastrar na instituição, pagar R$ 30,00 por mês e levar receita médica. Se tem pessoas que têm medicamento sobrando e tem pessoas que têm medicamento faltando, por que não mediar esses medicamentos? Por que não pegar esse medicamento que está sobrando daquela determinada pessoa e repassar para aquela que está faltando? São seis voluntários entre médicos e farmacêuticos. Esta estudante de sociologia é uma das voluntárias mais antigas do banco. As pessoas às vezes acham que fazer voluntariado é um passatempo, não é um passatempo. Tem que se dedicar para fazer um voluntariado. Tem que estar de acordo com o ritmo da instituição. O projeto da mão na contramão. Em setembro, mostramos que uma campanha promovida pela Prefeitura de Porto Alegre há quatro anos foi esquecida por motoristas e pedestres. O objetivo era humanizar o trânsito da capital. Passou o primeiro, o segundo, vem vindo o terceiro. Mas será só depois do quarto carro passar que Dona Ivone vai conseguir atravessar a rua. E essa situação não é nada incomum. A maioria não para. Tinha que ter uma, sei lá, um sinal aqui, alguma coisa, né? Há quatro anos, a EPTC criou a Campanha da Mãozinha, que visava conscientizar pedestres e motoristas sobre a utilização da faixa de segurança. Agora vai ficar mais fácil atravessar na faixa. Porto Alegre tem um novo sinal de trânsito, onde tem faixa de pedestres e não tem sinaleira. Estique o braço, espere os carros pararem e atravesse com segurança. Fazer esse gesto em frente a uma faixa de segurança é o meu pedido para poder atravessar a rua. Um gesto simples, que facilitaria a convivência entre pedestres e condutores. Mas, ainda assim, alguns motoristas não respeitam. E demorou uns 10 minutos. Esperei até passar o último carro. Foi quando deu para passar. Por mais que tu sinalize, eles param quando eles estão a fim. Porque estão sempre com pressa. Estão sempre com pressa. Faixa de segurança, ela é uma questão de educação. Por exemplo, nem o pedestre é educado e nem o motorista é educado. Mas eu tento ser educado e quando tem pedestre na faixa eu paro. Nesse impasse no conflito entre condutores e pedestres, a solução para a empresa pública de transportes e circulação envolve a colaboração de todos. Se tivéssemos uma sociedade um pouco mais civilizada, a ação do pedestre pedindo uma gentileza seria correspondida para uma ação de gentileza do condutor. E o condutor agiria com gentileza com relação ao pedestre. Seria dos dois lados. A seguir, mercado público ainda sofre as consequências do incêndio de dois anos atrás. Documentário do Editorial Jota ganha o segundo lugar do Prêmio de Direitos Humanos de Jornalismo. Já voltamos! Donos de bares e restaurantes do mercado público de Porto Alegre trabalham de forma improvisada desde o incêndio de julho de 2013. Até hoje, as obras ainda não foram concluídas. Abril de 2015 e esta ainda é a situação do mercado público de Porto Alegre. Desde o incêndio há quase dois anos, lonas cobrem os estragos e protegem da chuva o segundo andar do prédio, parcialmente destruído pelas chamas. O incêndio ocidental iniciou em um restaurante na noite do dia 6 de julho de 2013. 19 milhões e meio de reais foram estimados para a reforma. Ao todo, 80% das obras já foram concluídas. Mas, de acordo com o coordenador geral do mercado público, devido à falta de fornecedores de materiais, as obras não têm data para a conclusão. Nós tivemos uma enorme dificuldade de conseguir do fabricante que ele nos fornecesse a mesma telha de 25 anos atrás, quando foi feita a última reforma do mercado. E isto nós só conseguimos agora, questão de 20 dias atrás. As obras de restauração tiveram início em dezembro de 2013 e os comerciantes das áreas atingidas tiveram de ser realocados em outros espaços, no piso inferior do mercado. Os estabelecimentos comerciais, que eram basicamente restaurantes, que estavam no segundo piso, na parte que foi sinistrada, nós os acomodamos no térreo, num espaço que era um centro de eventos. Vera Regina era frequentadora assídua dos restaurantes que ficavam na área atingida. Porém, com a restrição de espaço, ela passou a ir menos ao mercado. Eu me sinto bem indignada com relação a toda essa burocracia que existe, que eles não tomam uma providência para que seja reaberto lá em cima. Para prevenir futuros incêndios, algumas medidas foram tomadas pela direção do mercado. Nós hoje temos central de alarme, temos extintores de incêndios novos, mangueiras novas, todo mundo revisado, uma brigada de incêndio treinada também. As lojas têm seus extintores dentro das lojas, com seus equipamentos, e os corredores, o mercado, o prédio todo tem uma proteção também. O plano é integrado em todo o mercado. Mudança na paisagem do centro. Em junho, o início de uma obra transformou um dos mais importantes recantos históricos de Porto Alegre. As obras para viabilizar o projeto de pesquisa para a revitalização do Largo dos Açorianos começaram em abril deste ano. Foram feitas escavações para a retirada da água do lago e limpeza do lixo acumulado. Construída no século XIX, a ponte era a única ligação do centro da cidade com a Zona Açor. Em 1979, ela foi tombada como patrimônio histórico. Nós estamos em um processo de, ainda, fazendo um projeto, porque nós precisamos definir qual o nível da água que vai ficar junto à ponte de pedra. Porque nós notamos que, com o passar do tempo, o lago ficou assoreado e o nível da água levantou acima do alicerce, atingindo os tijolos da ponte. E tem uma equipe avaliando e nos dando as diretrizes de como nós vamos proceder para deixar o nível da água no alicerce da ponte. A ESMAM contratou uma empresa especializada em consultoria e projetos de restauração para fazer a análise das condições da ponte de pedra e do espelho d'água. O resultado da análise sai dia 20. Com esses resultados, a ESMAM pode dar início ao projeto que vai transformar o Largo dos Açorianos, um dos pontos históricos mais importantes da capital. Com esse levantamento, a gente vai conseguir ver quais são as determinações que vão ser feitas, quais são os projetos que vai se desenvolver da reconstrução da borda do lago, da própria ponte, a questão dos níveis do lago. Isso tudo vai ser definido a partir do momento que a gente tiver o cadastramento da ponte. Enquanto não sai o resultado da análise, a Prefeitura ainda não tem nem data do início das obras. O documentário Paner, o dia em que a ditadura derrubou o avião, conquistou o segundo lugar no Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo deste ano. O vídeo foi produzido no primeiro semestre e conta a história da empresa de aviação extinta pela ditadura militar. A Paner foi uma das mais importantes companhias aéreas da América Latina. Ela voava para destinos em quatro continentes. Também fazia parte do grupo a televisão Excélsior, igualmente fechada após a perseguição do governo, que assumiu em 64. O documentário pode ser assistido através do canal do Editorial Jota no YouTube. Mais de 200 cães e gatos aguardavam a adoção na unidade de medicina veterinária da Prefeitura de Porto Alegre em maio. Antes de ganhar um novo dono, eles recebem um chip para evitar novos abandonos. Quem vê este pitbull de 10 anos brincando não imagina como ele chegou aqui. Apolo foi resgatado pela Secretaria Especial dos Direitos Animais de Porto Alegre com sinais de maus tratos e metade do peso considerado saudável. Em cinco dias de tratamento, ganhou 3 quilos e motivos para brincar de novo. Assim como ele, 230 cães e gatos estão aqui. Na unidade de medicina veterinária da Seda, os animais são acolhidos, alimentados, vacinados, castrados e registrados com chip. E assim que estiverem em condições, são encaminhados para adoção. Os animais são resgatados das ruas diariamente por duas unidades móveis adaptadas para atendimento e transporte. Com salas de procedimentos e canis, 10 médicos veterinários garantem os cuidados aos bichinhos. Joyce é uma das profissionais dedicadas a isso. Era o antigo centro de controle de zoonoses da cidade. Teve uma lei a partir de 2011 que proibia o uso de eutanásia para controle populacional de cães e gatos. A partir disso, se viu a necessidade da criação de uma secretaria que trabalhasse por um outro viés, com bem-estar realmente de cães e gatos, tentando fazer um controle populacional desses animais de outra maneira. Mesmo com essa estrutura, outras entidades se dedicam a cuidar dos bichos. Uma delas é a ONG Patas Dadas, que há seis anos acolhe animais de rua em Porto Alegre. 80 voluntários cuidam de 150 cães e gatos. Lauro é um dos empenhados na manutenção e expansão do projeto. Houveram alguns envenenamentos aqui no local. Então, alguns voluntários do projeto existente na época resolveram divulgar para a imprensa e fundaram o Patas Dadas, vacina e depois castra e encaminha para a doação, através das feiras ou da nossa página no Facebook. A retrospectiva de 2015 do Editorial Jota na TV fica por aqui. Não deixe de acompanhar o nosso site www.eusalfamecos.net.com.br Agradecemos a todos os acadêmicos que colaboraram com o Editorial Jota neste ano. Até o próximo programa. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri